Quem é, afinal, o líder de todos os suportinguistas? Nasceu há 42 anos, em Moçambique, Bruno de Carvalho. Foi nessa altura que o obstetra disse que tinha nascido com o véu intacto e que isso era sinal que ia ser presidente de alguma coisa. Só não sabia o quê. Aos 6 anos, na primeira visita ao estádio de Alvalade, o menino Bruno disse que ia ser presidente do suporting. Conseguiu 37 anos depois. A seu lado, mulher e filha. Gosta de cinema e política e detesta vermelho. Polémico, exigente e com pouco sentido de orientação, encontrou hoje o caminho para o Você na TV. Bruno de Carvalho é hoje nosso convidado, o presidente sem medo. Bruno, bem-vindo. Muito obrigada por estar connosco. Deixe-me dizer que é o primeiro presidente do clube a aceder ao nosso convite e só por isso tenho que lhe agradecer pela disponibilidade que teve de vir ao Você na TV. Mas há quem diga que o Bruno não gosta muito nem de produções fotográficas, nem de entrevistas e que só o faz quando tem algum recado para dar. Tem algum hoje? Não. Mas é um facto que não gosto. Mas como presidente do suporting tenho que estar cada vez mais ao lado dos suportinguistas e poder estar aqui é um prazer muito grande para nós. Até porque tem muita audiência e também estão aqui alguns suportinguistas juntos e é importante este convívio e este estar perto. O resto é um facto que não gosto muito. E posso despilo um bocadinho, salve seja, posso tirar-lhe o fato e gravata que assumiu após a presidência para tentar perceber quem é este homem que chega aos 41 anos à presidência do suporting? Vamos tentar. O que é que há de ser de Moçambique ainda? Porque saiu de lá muito novo, com 3 anos, não é? Eu regressei lá há muito pouco tempo. Mesmo há muito pouco tempo, há cerca de 3 anos regressei a Moçambique. Tive o prazer de ir primeiro, na primeira vez, sozinho, tentar descobrir onde é que tinha nascido. Não foi fácil. Onde é que tinha nascido, qual é que era a casa, quais eram os locais que os meus pais... Num horas não assistiam? Não, nenhuma. Tinha uma listinha, um checklist dos meus pais. E lá fui eu. Não foi fácil e então preferi pegar na minha mãe. E foi muito engraçado pegar na minha mãe, numa segunda viagem feita lá onde fomos diretamente e a minha mãe se ia recordando, olha, foi aqui que tu nasceste, já não era clínica nenhuma, já era um prédio de escritórios. Fomos à casa, batemos à porta, foi muito engraçado porque as pessoas receberam-nos, deixaram-nos entrar dentro de casa e fui ver o quarto onde realmente tinha passado os meus primeiros dias, a sala, foi engraçado. Mas e a procura de alguma coisa nessa viagem? Não, e eu acho que todos nós gostamos de saber onde é que nascemos, quais são as nossas raízes, como é que foi. Foi para mim muito engraçado, primeiro porque fiquei apaixonado por Maputo. Acho que é uma terra magnífica, é lindíssima. E depois poder fazê-lo com a minha mãe foi realmente fascinante para mim porque foi ver a alegria nos olhos da minha mãe e poder-me explicar onde é que eu erincava quando era pequenino e para mim foi preencher uma lacuna que era eu não conhecer de facto nada daquilo que tinha sido a terra que me viu nascer. E quando é que o seu pai lhe contou esta história de que o seu obstetra, no momento do seu nascimento, tinha dito que o Bruno tinha nascido com o véu intacto, por acaso não sei o que é que é, mas deve ser um termo usado pelos obstetras, que isso denunciava que ia ser presidente de alguma coisa. Ele só não sabia do quê? Foi a história que foi ouvindo. Nós a temos de família, temos sempre algumas histórias de família e os meus pais sempre vaticinaram devido a essa história, pelo que eu percebi, eu já sou pai, não pude infelizmente assistir ao nascimento da minha filha. Mas por medo de desmaiar ou por outra coisa qualquer? Não, não me deixaram, à última da hora não me deixaram assistir. Não foi por absolutamente nada porque queria e é algo que gostava de ter feito e experienciado, não pude, não me deixaram na altura, não me deixaram na clínica, não me deixaram fazê-lo. Mas aquilo que percebi... Foi sempre ouvindo isto? O que eu percebi é que tem a ver, como sabes, os bebés estão envolvotos, estão envoltos ali numa membrana, num... Que teria ficado intacta, digamos. E que saiu perfeitamente toda, toda inteira. E disse o médico aos meus pais que isso era sinal de grande sorte e que queria ser uma pessoa, queria ser presidente de alguma coisa. E os meus pais, porque eu gostei muito, sempre gostei muito de política, mas não é no sentido de fazer parte da política, mas de política. A minha mãe trabalhou na Assembleia, eu ia fazer discurso sozinho, depois de vez em quando era apanhado lá no... Mas com que idade? 6, 7, 8 anos, ia fazer grandes discursos. Mas ia para o púlpito, tudo? Púlpito sozinho, absolutamente, e depois de vez em quando tinha que passar grandes vergonhas porque sentia pessoas a baterem-me palmas. Era com esta pose que lá chegava, esta pose que ainda era um bocadinho por aí. Mas discursava sobre o quê? Tudo, sobre a política, sobre factos políticos. Fazia jornais, que tinha dois grandes compradores, que eram os meus pais, e era uma forma de... Já tinha capacidade de oratórias, então, logo de pequenina. Com certeza absoluta. Agora, quando me batiam as palmas é que eu ficava mesmo atrapalhado, que já sabia que iam fazer queixar a minha mãe, que a minha mãe não ia ficar contente, que eu não era suposto andar a fugir pela Assembleia da República. E toda a gente sempre pensou que isto iria ser algo para a política. É um facto que eu disse aos 6 anos, quando fui com o meu pai, que queria ser presidente do Sporting. Mas foi uma coisa que se sentiu. Tem presente esse momento na sua memória? Tem presente por isto, porque é engraçado, porque a maior parte das pessoas olham e ficam fascinadas com os jogadores e que querem ser jogadores de futebol, outros querem ser treinadores de futebol. Não sei, foi isso que decidi dizer ao meu pai e que senti na altura. Foi um fascínio tão grande. Sentir a grandeza do Sporting, verificar aquilo que era um ambiente que para mim foi das coisas mais magníficas que senti na minha vida, que senti de facto que um dia o meu grande desejo era ser presidente do Sporting e felizmente assim o aconteceu. E a partir desse dia que começou a definir a estratégia para um dia vir a ser, ou esqueceu-se um bocadinho disso ao longo da adolescência, por exemplo? Não, eu na minha vida sempre terminei objetivos. Tenho guiado sempre por ter mais ou menos objetivos. professores pessoais, profissionais, e tinha um objectivo de me candidatar ao Sporting por volta dos 45 anos. Sempre foi o meu grande objectivo. Depois dependia de quando fossem as eleições, era aos 44, era aos 46, era aos 47, mas tinha essa perceção. Tinha uma noção que queria fazer uma série... Mas o que é que adicionava? O poder? Não era o poder, era o poder, mas era o poder ajudar o clube que gosto e poder-me sentir bem e nós na vida procuramos sempre ter objetivos que nos transmitam sensação de felicidade e poder um dia servir o Sporting era uma sensação de felicidade suprema naquilo que é, e que ainda era no dia hoje o meu entendimento. Mas não existe também um pedacinho de vaidade, de poder, o clube do seu coração, pelo qual se apaixonou tão cedo, chegar a ser o líder, a pessoa que é vista como o chefe, digamos assim, daquela equipa, ou daquele clube. Eu sei que vai parecer falsa, falsa, assim, meio hipocrisia, meio falsidade, mas não é de todo um facto que eu fico muito fascinado de poder ser o líder ou poder ser o presidente no sentido do poder do Sporting Clube Portugal, não é de facto, gosto muito de poder ajudar o Sporting, sinto que o faço com todo o empenho das minhas capacidades, mas não tenho, se calhar isso eu gostaria muito mais das entrevistas e das fotos, mas é um facto que nunca gostei muito, compreendo que faz parte da função que tenho e da missão que tenho, que é uma missão de recuperar um clube que não estava bem e para isso é preciso vir às bases, falar com as pessoas, estar junto das pessoas, porque as pessoas estavam muito afastadas do clube, porque vivemos num elitismo exagerado que fez afastar muita gente do próprio clube, mas não é essa sensação de poder, não me acarreta grande felicidade, até porque sempre o disse, eu tenho a completa noção que o poder que tenho em ser presidente do Sporting me acarreta uma responsabilidade tremenda diária, que o faço por muito amor ao Sporting e com muito gosto, mas não sei se por dia a sensação do poder ou a sensação da responsabilidade qual é que toma mais sentido, eu acho que é a sensação de responsabilidade e é tremenda num clube como o Sporting. E tem algum poder em casa? Quem é que manda lá? A minha mulher, com certeza de todo. Se não tenho problema absolutamente nenhum, é a minha mulher, a seguirá a minha filha. Portanto é o último? Não tem qualquer tipo de decisão em casa? Nem do último, não conto para absolutamente nada. Quando a conheceu, a sua mulher Cláudia, não é? Aí já a conheceu há quantos anos? Sete. Primeira coisa que lhe disse foi, o Sporting está primeiro? Não, por acaso, a primeira coisa que lhe disse essa era do Sporting. Ah! Perguntei se era do Sporting, ela respondeu-me que sim, fiquei extremamente feliz e disse bem, pode-se indagar um bocadinho mais porque começa logo a passar o teste principal, o resto não interessava grande coisa, porque se eu me aproximei era porque era bonita, era do Sporting, pronto, já estava tudo perfeitamente definido. Não me diga que namoraram muitas vezes dentro de um estádio de futebol. Não, o primeiro convite foi para ir ver um jogo do Sporting. E ela foi? Que ela inteligentemente disse-me que não. Era uma deslocação, era uma deslocação ao Porto, para um Porto Sporting e cada vez mais considero que ela foi duplamente inteligente. Primeira porque me deu um bocadinho para trás, isso é sempre bom. E segunda porque eu compreendo que não é fácil realmente ir ao Porto ver um jogo, portanto eu acho que ela foi duplamente inteligente. Mas era sinal que já gostava de sim. Era sinal que era inteligente, que me foi enredando, demonstrando claramente que eu tinha que fazer aquelas passos todos, que muitas vezes nos esquecemos e que temos que fazer. Temos que o ser, temos que o ser, temos que ser românticos, temos que convencer, temos que conversar muito, e às vezes as pessoas esquecem disso na sua vida pessoal. Mas ela fez-me questão de lembrar isso, e isso tem sido muito bom para a nossa relação. Mas nos últimos tempos consegue ser romântico. Ela acha graça a ter um marido presidente do Sporting, ou ela adoraria que o Bruno fosse o antigo Bruno que não tinha estas competências? Ela já afilou, diga a verdade. Posso dar a resposta, como mulher e como companheira, como mulher ela adoraria que eu não fosse presidente do Sporting, isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma, até porque o tempo reduziu muito a minha capacidade de estar sempre a sorrir, porque era uma das minhas características. As pessoas consideram-me uma pessoa meio arrogante, meio sempre zangado, sempre chateado com o mundo. Não era de facto a minha maior característica. Mas então o que é que não é verdade? Agora, como companheira, tem sido espetacular e está muito feliz de eu estar a cumprir o meu sonho. Era importante dizer estas duas coisas. Como mulher, com certeza absoluta, não ser presidente do Sporting, como companheira, tem sido importantíssima nesta minha caminhada, porque tem-me apoiado em tudo e não tem sido fácil, porque raramente me vê, faz questão de acordar quando chega assim um bocado tarde e perceber que eu estou bem, que estou vivo, e descansar um bocadinho, porque tenho que descansar, mas tem sido uma ajuda tremenda. O que é que não é verdade no Bruno que nós vemos através da televisão? Porque acabou de dizer que as pessoas têm uma imagem sua que não corresponde de tudo àquilo que é o Bruno de Carvalho. Não, nós temos, primeiro a minha vida alterou fortemente. Já estava muito habituada à pressão e ao contrário dos disparatos todos que ainda ao dia de hoje na Sordina vão surgindo, dos disparatos das falências e dos problemas que, em termos, na América é currículo uma falência. Hoje nós continuamos a ser um bom gestor. Mas é ou não é um bom gestor? Não, nunca fali absolutamente nada. Para perceber, mas na América era um currículo ser... e Portugal tem que começar a olhar para isto de outra forma, porque noutros países é um currículo, nunca de facto nunca fiz nada. Mas a pressão no Sporting é superior por isto. É que uma coisa é nós fazermos o nosso trabalho. Temos as nossas empresas, fazemos o nosso trabalho e fazemos-o com afinco, com competência. Outra coisa é introduzir o fator emocional no meio disto. E o Sporting é uma responsabilidade tremendamente acrescida porque há o fator emocional. Porque enquanto numa empresa nós estamos a trabalhar, sim senhora, naquilo que é nosso, eu fui empresário e é naquilo que é nosso, é também quase como um filho para nós, porque construímos uma empresa, estamos a lidar com seres humanos, com os nossos funcionários. Mas aqui não deixava de ser uma empresa e é algo muito, muito distante. Pronto, é uma empresa, temos que trabalhar, temos que fazer, temos que garantir que temos o dinheiro para os ordenados, temos que crescer, temos que investir. No Sporting não há uma parte emocional tremenda, o que significa que há o nível emocional é uma tarefa complicadíssima, porque não só há responsabilidade de ter uma tarefa, como depois há o facto de ser Sportingista, de perceber em que estado estava o Sporting e o que é que tem que ser feito e a dificuldade que é colocar o Sporting. Por isso é uma responsabilidade muito, muito grande que me transforma, só para não fugir à pergunta que é esta, isto transforma-me numa pessoa muito mais preocupada com muito mais angústias, com muito mais responsabilidades. A minha, não é que as pessoas não tenham razão que eu deixei de sorrir, é verdade que deixei muito mais de sorrir do que sorria. Não há propriamente um dois em um. Há uma responsabilidade muito acrescida e mudei, de facto, mudei bastante daquilo que era para aquilo que neste momento sou. Mas também há uma realidade. O Bruno Carvalho, Presidente do Sporting, que tem que fazer intervenções na defesa do futebol português e do Sporting Clube Portugal. Pode não ser aquele Bruno Carvalho que no dia-a-dia aquilo que tem que fazer é ser bom pai, bom filho, bom marido, bom colega, bom amigo, bom primo. Porque é diferente. Uma coisa é nós, o nosso papel de defesa, que tem que ser uma defesa intransigente e às vezes muito mais afincada, porque o Sporting infelizmente durante décadas não teve a defesa que devia ter tido. Outra coisa é no meu dia-a-dia que não tenho absolutamente nada no meu dia-a-dia de ser uma pessoa assim tão fria e calculista quanto tenho que ser enquanto Presidente do Sporting. Como é que acha que a sua filha o vê? Que tipo de pai é? Eu acho que tenho a sorte e também o engenho de ter tido a capacidade de perceber que uma das coisas mais importantes que nós temos são as nossas relações familiares e os nossos filhos. Tem que ser realmente... Tão bonita que ela era quando nasceu. Esta fotografia é linda de cima. Não tenho dúvida nenhuma que eu fui um pai muito presente e que consegui sempre transmitir, também porque estava habituado com os meus pais nisso, um amor muito grande. Não sou daqueles pais que têm vergonha de dizer aos filhos que os ama muito e que está presente e que é lógico que ela tem sentido. Se ela fosse benfiquista, continuava a amá-la? Era completamente impossível porque... Não, era só completamente impossível por uma razão. Há bocado disse que eu era o primeiro Presidente do clube que vinha cá, mas também não é difícil adivinhar porque clube há um. Depois há uma data de instituições desportivas, mas clube há um. E portanto é normal que ela tivesse percebido que para ser de um clube, tinha de um clube para ser. Era deserdada. Não era deserdada, era impossível. Era qualquer coisa geneticamente impossível. Geneticamente impossível. Não havia essa capacidade da minha filha, e eu com muito prazer e muita honra, de ser suportinguista, mas era uma coisa absolutamente impossível. Aquelas coisas geneticamente impossíveis. 37 anos depois de ter vaticinado o facto de ser Presidente do Sporting, conseguiu-o. Quando se deitou nessa noite, o que é que pensou? Dormiu? Pensei exatamente assim, que Deus me ajude, que isto foi uma loucura absolutamente tremenda, e a partir de amanhã nunca mais vou olhar para a minha cama da mesma forma, deixa-me tentar dormir duas ou três horas, porque tenho a certeza que amanhã, quando chegar ao Sporting, vou ficar assustado. E assim aconteceu. Eu entrei a trabalhar no Sporting logo no dia a seguir. E cedo, chega lá cedo, vou ouvir dizer. Ainda não tinha tomado posse, comecei logo a trabalhar, e fui logo confrontado com situações absolutamente caóticas, mas como eu já estava perfeitamente preparado para aquilo, e já me tinha despedido da minha cama naquilo que são as oito horas diárias, já tinha dito, pronto, agora não nos vamos ver, mas gostamos muito um do outro, mas não nos vamos ver muito, não me assustei muito, mas tive a noção completa, e por isso, se calhar, tem-me-lo feito sem grandes aflições, a noção completa da dificuldade que era aquilo que tínhamos. E pensa neste cargo como uma coisa que o vai ser para a vida inteira, ou é apenas aqui um momento da sua vida? Eu gostava de dar a resposta o mais verdadeiro possível. Eu sinto um prazer e uma honra muito grande em ser Presidente do Sporting, e enquanto eu achar que sou uma mais-valia para o Sporting, não tenho dúvida nenhuma que o farei com todo o prazer e todo o afinco, e se for para uma vida inteira, eu tenho a certeza absoluta que não iria ser uma pessoa infeliz, antes pelo contrário, iria ser uma pessoa extremamente feliz. Agora, uma coisa é nós termos objetivos na nossa vida, outra coisa é termos a completa noção que temos que ter sempre os pés assentos na terra e perceber sempre da nossa valia ou não. Se calhar por isso é que não me importo nada, e gosto de estar junto dos Sportingistas, perceber o que pensam, vir aos programas, por uma questão, a partir do dia, e eu conheço-me muito bem, a partir do dia em que eu perceber que não sou uma mais-valia para o Sporting, serei a primeira pessoa a dizer, chega, com certeza absoluta que tomarei as precauções para o Sporting, não se publicar, esperarei no tempo certo, mas tenho a certeza que se ficar no Sporting a vida inteira, para mim seria uma grande felicidade, se não sentir que sou mais-valia, não tenho problema nenhum em sair, porque gosto tanto do Sporting, porque quero que esteja sempre o melhor possível no Sporting. Tem admiração por Pinto da Costa? De facto, não. Ele não o inspira no sentido de modelo de presidente de clube? No que é que se quer distinguir dele? De preferência tudo, vou explicar. O que é que eu acho que Pinto da Costa fez de bem? Porque eu acho que ele há coisas que fez de bem. Acho que ele fez de bem e foi extremamente inteligente quando se dedicou pura e simplesmente ao clube. E é um dos erros graves, para mim, do futebol português, é que quase ninguém se dedica ao clube. Ou tem empresa, ou tem... Não se dedicam ao clube. E ele aí foi extremamente inteligente. E acabou por ter resultados com isso. Porque se eu me dedicar a alguma coisa durante um ano, só faço aquilo, eu ou sou muito burro, ou transformo-me em muito bom naquela coisa específica. Ele aí foi muito, muito inteligente. E aí eu acredito, e aí é o modelo que eu acredito, e é o modelo que segui. Uma das coisas que disse aos sportinguistas é que não continuaria com as minhas empresas, que por isso simplesmente me ia dedicar ao Sporting. E é isso que faço. Mas também o seguiu de uma outra forma, na forma polémica, como surge, por exemplo, na imprensa, nos comunicados que faz, na forma como diz determinadas coisas. Mas já vou explicar, só para não fugir à pergunta do Pinto da Costa, do que é que eu não gosto. Eu acho que para vencer não vale tudo. Eu adoro vencer, já disse, não detesto perder, detesto empatar, mas acho que na vida não vale tudo. E eu acho que há pessoas que acham que vale tudo na vida... Mas até hoje não fez nada que tivesse cedido os limites? Para vencer a qualquer custo? Não. Não. Aquilo que às vezes é necessário fazer, e é perceber o Sporting deste momento, não é igual ao Sporting quando eu cheguei. O Sporting, quando eu cheguei, era um clube maltratado, mal respeitado. O Sportingista já estava mais ou menos... Já quase tinha existido. Já estavam a Cambúzios. Ah, perdeu-se, sim senhor, eu nem vivo muito bem o jogo. Pois, é o costume, não há problema absolutamente nenhum. E havia que, das duas, uma, quando nós chegamos a uma posição destas, ou temos meios, e meios muitas vezes são meios humanos e meios financeiros, e aí pode-se fazer as coisas com toda a delicadeza, e é preciso pessoas, contrata-se, é preciso meios, compra-se, ou então não se tem dinheiro nenhum. E diz-se na gíria, quem não tem dinheiro vira à mesa. E muitas vezes tive que virar à mesa. O que dá um aspecto de, ah não, este Presidente do Sporting é polémico, é bruto, é arrogante, fala mal. Mas quando é bruto, é o de propósito? Como é lógico, sou bruto, mas com frontalidade e com honestidade. O que não significa que é vencer a todo custo. É tentar criar condições para poder vencer. Mas, por exemplo, quando diz que Pinto da Costa já estava um bocadinho parecido com o seu pai e queria dizer... Não disse nada disso. Então o que é que disse, exatamente? Não disse nada disso. Por isso, simplesmente, disse que tive azar, porque o Presidente do Futebol Clube do Porto sempre vendeu os seus jogadores pela cláusula e eu tive azar de entrar a Presidente do Sporting quando ele decidiu vender um jogador que o Sporting tinha uma porcentagem muito abaixo daquilo que era a cláusula de rescisão. Portanto, estava a perder faculdades. É uma coisa absolutamente normal. Eu também, com certeza, absolutamente não tenho as mesmas faculdades que tinha há 20 anos atrás e daqui a 20 anos não hei de ter as faculdades que tenho agora. Agora, foi um azar descomunal que eu tive. Ele vendia sempre pela cláusula e vendeu-me um por pacote e tudo. Foi um azar descomunal. Não se arrepende de nada do que disse até hoje? Compreendo que as pessoas não tenham percebido algumas coisas, gostei sempre do resultado. Então vou só lançar aqui umas declarações suas que eu quero perceber no que é que estava a pensar nessa altura. Na gíria popular, o futebol português funciona como aquele fenómeno fisiológico conhecido como Anos, onde temos duas nádegas que se enfrentam uma frente à outra, imponentes, não saindo de lá, dizendo uma à outra, eu estou aqui e sou melhor do que tu. E depois vão fingindo que aquilo não funciona dentro do mesmo esquema, mas o problema é que entre algo fisiológico conhecido na gíria popular como Anos, aquilo funciona no passado, no presente e no futuro, só sai ou vento mal cheiroso ou trampa. E é isso que o futebol português, infelizmente, está cheio, por dentro e por fora, é trampa. O que significa que aquilo que nós vamos olhar é um candidato que consiga não só aquilo que seria normal, que é o rigor, a competência e a transparência, mas que tem um autocolismo muito grande para realmente poder limpar aquilo que é um futebol que está com o esporcado. Isto saiu-lhe na altura ou já tinha pensado nisto? Infelizmente isto é uma coisa que quando se pensa no futebol português que é comentado, às vezes é preciso ter um bocado de coragem e de audácia para dizer, mas isto é algo que é pensado por toda a gente que pensa um bocadinho no fenómeno do futebol. Mas você até tentou encontrar as palavras certas. Tentei com algum cuidado porque o povo português é um povo muito, 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 muito conservador. Mas é um povo que gosta de anedotas e sei que gosta muito de anedotas. Conte-me lá uma. Não, não... Não consegue agora. Mas explicar, isto é uma realidade factual. É uma pena que... E eu já expliquei isto várias vezes. Eu andei meses e meses e meses para se perceber como Portugal tem que passar um bocadinho do seu conservadorismo para dar uns pulos em frente. Eu passei meses a dizer que o futebol tem um fenómeno que é uma bipolarização, é uma moeda, são as mesmas faces da mesma moeda. Ninguém me ligou nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. Você até a audiência pede ao Presidente da República. É verdade. Não, não, mas não foi por causa da bipolarização. Foram de casos mais importantes agora. Ninguém ligou nenhuma. A bipolarização não entrou dentro da conversa do dia-a-dia. Você tinha que ter palavras mais agressivas que ficassem na memória, é isso? A partir do momento em que eu expliquei, que dei a minha explicação fisiológica, entrou, de facto, no tema do dia-a-dia. Os jornais lá pegaram na temática, pela pior maneira, mas é como os americanos, não importa o que dizem, é preciso é que falem sobre o assunto. Começaram a falar do assunto, fiquei extremamente feliz. Agora, se acho que a maior parte das pessoas não compreendeu, acho que acho que mais de metade das pessoas achou piada, acho que eu fiquei contente, porque resultou, porque podia pôr o tema em cima da mesa, perfeito. Eu também estou muito feliz que esteja aqui comigo, quero fazer-lhe um convite. Sim, senhor. Almoça comigo? Almoço consigo. E já a seguir, daqui a três minutos, já voltamos. Tenho uma coisa preparada para si. Você tem que me ajudar aqui. Presidente Sem Medo está um bocadinho ansioso, é preciso confessar, quando aqui chegou já disse, mas o que é que me vai sair daqui de baixo? Será o pinto da costa? Não que não conseguimos, dois presidentes juntos no mesmo programa é que era, mas tenho aqui uma surpresa. Vamos lá. Espera lá, espera lá, só um instantinho, só um instantinho, espera lá. Trazer, se faz favor, a minha surpresa. Não, é que não pensava que fazia um convite para almoçar, eu tenho certos requisitos para a hora de almoço. Ora, em certos requisitos, para podermos almoçar de facto. Olha a minha vida. E aqui isso, faz favor. Esta é a caneta com que todos os jogadores têm assinado os contratos no Sporting. O quê? Não, eu não leio nada sem ler as letras pequenas. Isto é a nossa possibilidade para irmos almoçar, não é? Mas isto é o quê? É tornar sócia do Sporting Clube Portugal. Que é só almoça comigo se eu assinar isso? Exatamente, portanto, primeiro é isto e é assinar-se só fazer ali a assinatura. Não posso, eu fui benfiquista toda a vida, não sou sócia do Benfica, como é que posso ser sócia do Sporting? Ali só, já vou, ali, ali, depois podemos tirar isto, ali. Não posso, não, 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 tu que eu sabe que a vida é feita de paixões, é ou não é? Não, não, então não levanta isto. Não levanta isto, não tem uma das coisas que mais gosta, e agora? Não, 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 tem que assinar ali, tem que assinar ali. Quem é que ganha esta batalha? Não, não, tem que assinar. Então não há almoço. Então não há almoço, pronto, pode-se ir embora que eu arranjo maneira de acabar. Vem cá, a gente já conversa sobre isto, porque eu tenho muito respeito por todas as instituições em Portugal, e o Sporting é uma delas com muitos anos, e portanto, eu primeiro faço-me do Benfica e depois assino-me do Sporting, pode ser? Vamos lá, mostre-me lá o que é que tem aqui para nós. Olha lá, vamos lá levantar, olha que isto é presidente capaz de convencer qualquer um, é? É assim, tenho aqui uma mesa posta como você gosta, com uma toalha vermelha, não é? Não é a sua cor preferida? Eu nem consigo perceber muito bem o que é que está aqui à frente. Então sente-se, sente-se aqui comigo, se faz favor. Sim, senhor. Pronto. É que eu mandei vir, sabe que... Mas não era suposto estar alguma coisa em cima da mesa? É, mas é que é assim, eu mandei vir, sabe que eu não tive tempo de cozinhar, estava aqui entrecida consigo, não tive tempo de fazer nada na cozinha, mas mandei vir. Oh Marcos, traz aí, o almoço do presidente, se faz favor. Está bem, sim senhora, sim senhora. Consegui trazer-lhe o Sushi Man de propósito para si, ouvi dizer que é das suas comidas de eleição. É verdade, sim senhora, 100%. É sério? Cuidado, não pode pousar aqui nada, porque aqui não está nada à frente, não sei se já percebeu. Não está nada à frente o quê? Não está aqui nada, eu não consigo, eu olho que está aqui para a frente, não vejo, vejo-me sentada, vejo-me a mim, não vejo aqui nada. A toalha não vê nada, não é? É engraçado que isto está assim, está no ar. Mas era incapaz de usar uma gravata vermelha? Eu nunca usei nada vermelho. Nunca? A não ser quando era bebê, e tenho que dizer que aí foi um género de violação dos meus pais, e se eu achar uma foto, vou pô-los entre os mal. Tem coleções relacionadas com o seu clube, de tudo e mais alguma coisa? É verdade, tudo. E guardas onde? Neste momento, a minha estimada esposa colocou numa arrecadação, tivemos um esquí para o Cosmos, como eu digo, eu não conto para nada, e sei que ela agora está a fazer uma parte da casa, que é uma surpresa, que depois, que diz que eu vou ficar muito feliz quando vir, deve ser uma parte da casa assim do lado de fora, assim, do outro lado da rua, por exemplo, mas diz que está a fazer uma grande surpresa, para pôr as minhas coleções, tudo o que era do Sporting. Quando janta com amigos, quando tem essa possibilidade, que agora já não deve ser assim tão fácil, canta no final? Não. Mas sabe os cânticos todos? Sei de facto, mas não canta, a Foz já é assustadora, se eu começar a cantar, eles fugiam de todos. Agora é assim, só como o Sushi, se acabar este programa a cantar uma das canções que sabe de cor das suas claques. Não pode ser. Só se vier ali aquele associado... Então venha cá, o sócio 3000, venha cá, e tem que ser rápido, que estamos a terminar. Qual é a que escolhe a canção? Não, ele escolhe connosco, ele escolhe connosco. Venha cá, venha cá. Terminamos em canto, em Sporting disto, se eu alguma vez pensei isto na minha vida. Qual é a canção? Sabe alguma de cor das claques? Canção? Sim. Uma canção de Sporting, que era cantar aqui connosco. Da nossa senhora. Valéria, cantamos aqui. Vá, cante lá aqui comigo. Vá. O Sporting nasceu... Um dia. Até eu sei. Sob o signo do leão, nós aprendemos a amá-lo e a trazê-lo no coração. E foi no coração que hoje trouxe Bruno de Carvalho, o seu Sporting, presidente deste clube em Portugal e hoje o nosso convidado. Muito obrigada por isso, Bruno. Muito obrigada. E agora posso ver mesmo o que juca não é schauen, E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto